Não Dico Nada A culpa é minha por ter me enamorado De tus caricias E tu fingias que me amabas foi um fracasso Não, não, não Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor Dejando-me Uma profunda herida E se burlou Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor Dejando-me Uma profunda herida E te nega Levanta o voo Já has vivido outra aventura En tanto eu Por tus caprichos Por tus caprichos Voy a vivir en la locura Não, não, não Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor Dejando-me Dejando-me Uma profunda herida E se burlou Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor Dejando-me Dejando-me Uma profunda herida E se burlou Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor Dejando-me Uma profunda herida E se burlou Não me queriam Se foi com o no ángel e deu seu amor E aí